A Noé foi pro céu A Noé, ele foi pro céu Ia pro trabalho, cansado, às seis da manhã Ouviria no seu rádio, calcinhas, que surtias No rádio era um funk, nem só no seu salário Se eu fosse um político, a vida não seria assim A Noé, ele foi pro céu A Noé, ele foi pro céu Um dia, um dia, ouvia a sua glória e falava Que o mundo é fabuloso, o ser humano é que não é legal O rádio era um funk, nem só no seu salário Se eu fosse americano, minha vida não seria assim A Noé, ele foi pro céu A Noé, mas 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 ele foi pro céu O dia, o dia, o dia, ouvia a sua glória e falava A Noé, o dia, o dia, ouvia a sua glória e falava A Noé, mas ele foi pro céu A Noé, mas ele foi pro céu O dia, 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 o dia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL